Numa retrospectiva rápida, já mostraram a necessidade das visitas técnicas, da interação da arquiteta Luciana Valadares com a PWA empreiteira. Wesley, muito habilidoso, conduz com maestria, em parceria com essa arquiteta, essa obra de 56 metros quadrados. O estúdio 2202 vem, nos capítulos anteriores, fazendo reaproveitamento de imobiliário da Florença, numa atitude super sustentável, acondicionado, elétrica, drywall, iluminação, fechamento de varandas, papel de parede, superfícies sinterizadas, uma grande marca internacional. Esses são alguns momentos que vive esse reality. O reality do estúdio 2202, em reta final. E a Cosentina, essa indústria espanhola, tem materiais incríveis. Eu, muito curiosa, fui vê-la na Portália Marmoraria, antes de instalar. O que você vai mostrar pra gente hoje? Hoje eu vou mostrar pra vocês as bancadas do estúdio 2202, a bancada da lavanderia e do banheiro, em Silestone Estatuário, da linha Eternal, remete aos mármores italianos, né? Tem esses veios bem suaves. Eu achei uma escolha bem legal da parte da Luciana. Acho que vai dar uma clareada, foi um material muito, muito legal. Aqui na lavanderia foi usado também o estatuário, pra aproveitar a mesma linguagem lá de dentro, né, do banho. Também com uma linha retinha, mostrando só a espessura bem fina da pedra. E usamos aqui já um recorte arredondado do tanque, porque não teria necessidade de usar nada embutido. E aqui a gente tem um lavatório, um cubo escupida, seguindo todas as normas da Cosentino, pra validar a garantia, em 25 anos. Aqui, em primeiro lugar, ela não tem os cortes internos em 90 graus. Então elas foram feitas, esses rebaixos, pra não ter as emendas. Aquiteta, o que você tá achando agora instalado? Então, essa bancada, Carmen, a gente seguiu bem as orientações que a Sireston pede, que não pode ter cantos retos. E aí você fala assim, nossa, mas essa bancada é toda reta. Mas não, ela foi feita em peças separadas, de modo que eu tenho uma linha bem retinha, como eu queria, mas sem ter feito um corte reto na pedra, que é uma especificação que não pode existir. Então, utilizou desníveis, peças sobrepostas, pra criar essa bancada que ficou bem linda. Eu já consegui imaginar como ela vai estar no final, junto com tudo pronto. A gente também seguiu as especificações no fundo, não desbastando a pedra, fazendo fundo de diamante, pra não perder a qualidade da impermeabilização do material. Pra você certificar que a Sireston, ela sempre vem com carimbo no verso da pedra, tá? Então, toda vez que você ficar na dúvida se o material é genuíno ou não, aí tem a marca no verso da pedra. A gente tem também essa área de trabalho, né, que é bem interessante. A gente fez esse sistema de borda, que é mais moderno, sem o frontão alto, né, uma coisa mais minimalista. E essa pedra, ela é bem interessante, você pode colocar maquiagem, sabonete e outras coisas, não necessariamente de pH neutro, que ela não vai manchar, que ela é porosidade zero. Por ela ser porosidade zero, ela também não deixa proliferar as bactérias. Então, isso é bem higiênico, né, em questão de cozinha, banheiro e outras bancadas. E tem outras cores? Tem uma gama enorme de cores, vamos lá ver? Vou. Então, Carmen, essas são as opções de sábios, tá? A gente tem as linhas lisas e a linha eternal, que é a que remete aos mármore's. Temos também o acabamento polido, tá? Que ela é alto brilho. E tem o acabamento suede, que é ele fosco, texturizado. Mas tudo com muito estilo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.